Aterosclerose, doença do coração. Objetivo. Nós estudaremos o processo de entupimento da artéria e a eventual formação de trombos. O coração humano possui uma importante artéria coronária. Uma visão ampliada da coronária mostra três camadas básicas. Túnica externa, túnica média e túnica interna. Esta camada mais interna é composta de células escamosas. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas de colesterol tendem a se instalar na superfície da artéria. Aqui elas são absorvidas pelas células epiteliais e formam uma camada entre a túnica interna e a túnica média. Essa camada é chamada de placa. À medida que a placa cresce, espalha-se ao longo das paredes da artéria formando um inchaço que se projeta para o lúmen, resultando em redução do fluxo sanguíneo. Às vezes, as células epiteliais podem se romper em algum ponto. Isso ativa as plaquetas, que começam a formar fios de fibrina. Com o tempo, forma-se um coágulo. Este coágulo obstrui o fluxo sanguíneo pela artéria. Isso é chamado de aterosclerose.